É isso mesmo, Haroldo. O fato aconteceu justamente após um assalto acontecer no município de Cacoal. Os policiais receberam o chamado via central de operações, sendo informados de que o suspeito de ter cometido esse assalto contra uma idosa estaria justamente no bairro Vilagem do Sol, mais precisamente na rua Joaquim Pinheiro Filho. Em posse das informações, a guarnição policial foi até o local. Chegando lá, se depararam com outro suspeito que estava totalmente alterado. Os policiais deram voz de parada ao suspeito, ele tentou intervir contra os policiais, sendo necessário fazer o uso da força. Mediante essa situação, ele foi trazido à delegacia de polícia, onde foi entregue sob os cuidados do comissariado. Trata-se de um indivíduo com isso, já da polícia militar, tem várias passagens. A situação foi o seguinte, ele teve um roubo mais cedo, uma senhora na rua, dois elementos numa moto, levaram o celular e a carteira, se não for enganado. E a gente estava numa abordagem de rotina, atrás desse suspeito, e aí chegou esse cidadão numa boca de fuma ali no Vilagem do Sol, e ele chegou alterado lá. Não quis obedecer as ordens do comando, para fazer a revista minissuosa no mesmo. E alterado, não quis, interviu contra a guarnição. E aí foi necessário o uso da força, ele até lutou em luta corporal comigo, e na luta corporal eu tive uma pequena lesão no braço aqui, mas nada de grave. E a possibilidade dele estar envolvido nesse assalto aí que ocorreu? Aparentemente não, mas é uma pessoa já conhecida, e alterado, possivelmente estava embriagado, feito uso de perpecentes, e foi conduzido aqui para a DPC.